Com toda a briga do PSL, nós garantimos ao governo a aprovação da medida provisória que reestrutura a Casa Civil e a Secretaria de Governo. Briga de partido sempre existe, não é que seja natural, mas acontece. Briga por espaço político, por poder, tudo isso ainda mais num partido novo, que eu digo com muitos deputados novos, que tem eleições que foram construídas de forma completamente divergente, gera um atrito, vai se gerar uma solução. O que nós não podemos é deixar que a crise do PSL contamine o plenário da Câmara de Deputados. Eu não posso colocar matérias que caminhem para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal, vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda se mudar. Eu acho que o nosso papel é sempre gerar equilíbrio e harmonia, por mais que muitas vezes seja polêmico. Eu acho que agora vai andar bem, tem 70% do texto do ministro Alexandre Moraes e do ministro da Justiça, Moro, vão ser aprovados. Eu acho que a gente vai ter condição de aprovar bastante coisa do que pensou o grupo do Alexandre Moraes e o trabalho da equipe do ministro Moraes. Você acha que em esse ano consegue? Ah, certamente, com certeza, sem dúvida. Eu prometi ao ministro Moraes que ia aprovar esse ano, vou aprovar, ele pode ficar tranquilo.